Será que dá pra existir amizade entre homem e mulher? Acho que esse é um tabu, tem que ver o que pareça, século XXI, a gente já pousou em Marte, a gente não pousou em Marte ainda. Mandou robô pra Marte e os caras não conseguem ser amigo de mulher, mano. Os caras, qual que é o problema dos caras, né, velho? É muito preconceito. Eu acho que é um clichê que ele foi reproduzido à exaustão, sabe? É, fica o clube do Luzinho do Bolinha, tá ligado? Aí, tipo, o homem não troca ideia com mulher, não entende nada de mulher, não é à toa, e fica esse clima de bosta, tá ligado? Depois tem que mandar uma mensagem, fica mandando mensagem pra gente, perguntando. É, porque não tem mina pra perguntar, não tem como resolver, tá ligado? Pra começar, eu queria ressaltar, você não precisa comer toda mina que você conhece, por mais linda que ela seja, cara. Você não precisa tentar pegar todas as minas, mano. A vida não é um filme pornô. Eu já trabalhei com um cara que é escroto, cara. Toda mina que ele tá sempre xavecando e... O Zé Puceta. É, putzana, e não consegue diferenciar trabalho, de vida, de amizade, ele tá sempre querendo comer alguém, tá ligado? Tipo, você não precisa, cara. Você pode ter amigo. Você tem amigo homem, você não pode ter amigo mulher. Você não pode tratar uma mulher que nem você trata o seu amigo homem como ser humano. E não como um buraco ali pra você enfiar a rola, tá ligado? Pense com a cabeça de cima, não pense com a cabeça de baixo. É, mano, caralho, esse cara parece que é cachorro, velho. Pô, beleza. Ah, sou apaixonado, é. Ah, sou apaixonado pela Nicole do marketing, beleza. Sou apaixonado pela mina do marketing, ótimo. Então traz 10 na empresa. Você precisa ser apaixonado pelas 10, caralho, as outras minas? Tipo, não, cara. Pô, investe, pô, essa mina aqui, eu quero um coisa mais séria, eu converso, achei legal. Agora com a outra que a gente trabalha, a gente tem um papo diferente, mas nem com isso deixa de ser franco. E por que que é bom ter amigo mulher? Muito dessa coisa de falar sobre comportamento, sobre sexualidade, eu aprendi porque eu tinha amigas mulheres. E elas me passaram um lado, uma experiência, um ponto de vista que eu não tinha, uma sensibilidade que eu não tinha. Isso me ajudou, tipo, no meu relacionamento, pra eu trocar ideia, entender a minha parceira, a minha companheira. Então é muito válido isso, cara. É um outro ponto de vista, né? Porque às vezes seus amigos são muito idiotas. Eles parecem uns macacos, né? E elas falam assim, ah, cara, tô triste, ah, vamos beber, ah, deixa de ser viado. É, às vezes você chega uma mina e fala, pô, velho, tô triste, a mina, por quê? Me conta. Você fica, pô, alguém se preocupa com meus problemas e não quer só encher a cara, tá ligado? Uma coisa mais sincera, sem joguinho, sem coisas de, tipo, ah, não, mas ele tá falando isso porque ele tá interessado naquilo. Se é uma amigade verdadeira, tipo, meu, vai rolar isso de boa e vai ser muito franco. E você não é menos homem, porque você tem amiga mulher. Você pode ser um comedor que pega várias minas e você pode ter amiga sua. Se você conversa, se você se diverte, se você faz rolês e não precisa pegar elas. Cara, tudo bem você não pegar todas as mulheres do mundo. Tipo, tudo bem, não tem problema. Você não precisa nem tentar comer todas as minas, cara. Ainda bem que eu amo. Pô, imagina que saco, cara. E mesmo assim, às vezes você tá namorando, você tá num relacionamento sério, tipo, um dia você vai terminar esse namoro e aí? E seus amigos, e suas amizades? Você pode ter amigo, sim, homem. Pode ter amigo, mulher. E acima de tudo você pode ter respeito para as suas amigas e respeito para a sua namorada. Não é porque você tem uma amiga mulher que você vai faltar com respeito para a sua namorada. Você fala, fulana, sou amigo de ciclana, a gente se relaciona assim, a gente conversa sobre isso, essa é a nossa amizade, mas eu não pego ela, não faço nada com ela e eu respeito você porque você é minha mulher. Porque ela, porventura, vai ter amigos homens também, vai trocar uma ideia franga com os homens. E tudo bem se vocês traçarem uma linha de respeito, tipo, ó, não gosto de amiguinhos seus fazendo piada depois das três da manhã, mandando mensagem bêbado, beleza, assim, impôs a linha de respeito. Agora, tipo, a mina fala, pô, trabalha na empresa e, ó, que só tem homem e almoça com os homens. Você vai falar, ok, não, vai almoçar sozinha. A mina vai almoçar com os caras e vai mentir pra você e é pior ainda, mano. Tem que ter respeito. E aí pode rolar amizade de boa. E aí acontece um problema que foge a maioria das amizades do homem entre mulher. E eu acho que é o único ponto, assim, em atenção. Que é quando rola sentimento de uma parte. Eu não acho errado acontecer de rolar um sentimento. Você não tem controle sobre isso? Pode acontecer. O problema é quando só um quer e fica batendo ali, entendeu? Se você é amigo de verdade, coloca uma ideia. Se você não tem o mesmo sentimento que ela tem ou você tem um sentimento que a pessoa não tem. Pô, joga a real. Fala assim, ó, tô rolando isso e tal, não sei o que. Até aqui eu posso chegar. Depois disso eu não posso chegar. Se você quiser, dá uma afastada com o tempo e a gente vê o que rola. Se não, se quiser tentar, tenta, de repente. Mas fica, fica ligeiro. Porque, tipo, meu, às vezes quando você se envolve com a sua amiga, as coisas não voltam ao normal. Acho que vale a pena a gente falar que é muito bom ter amigo de mulher porque a gente desmistifica a figura da mulher. Então tem muito cara que é tímido, que é travado, que não sabe chegar em mulher, que não sabe conversar com mulher na malada. Porque o cara nunca conversou com mulher, o cara nunca conviveu com mulher. E trata a mulher como se fosse um bicho de outro planeta. Uma deusa, rainha, master, né? Cara, se você tem amigo de mulher, você conversa, você fica confiante, velho. Você vê que mina, é, mano, mina caga, mina peida, mina fala bosta. Minha é o bicho de outro mundo. Então você vai ter muito mais naturalidade pra trocar uma ideia com uma mina que você seja afim, né? É, e aí você começa a ficar mais entrosado. Você fala, pô, mulher não é outra coisa. Quando você chega na mina, você fala, cara, já conversei com 800 mil mulheres, cara. Você é mais uma, não precisa ficar com medo. Pode testar o chavequinho se dá certo ou não. E, pô, você tem amiga, você pode conversar, ah, pô, cheguei numa mina assim, a mina, ah, não. Chega assim, faz assado. Você tem problema com mulher, você não sabe conversar com mulher, você é tímido com mulher, comece a ter amigas mulheres, não tenta pegar elas, comece a ter amizade com elas. E vê como, mano, muda muito na sua vida. Sua vida vai mudar da água pro vinho no relacionamento com mulheres, cara. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu!